Estão abertas as inscrições para o curso online Introdução ao Geoparque Chapada dos Guimarães de 120 horas oferecido pela Escola de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso. São ofertadas 500 vagas com inscrições até o dia 15 de abril de 2023. Essa capacitação tem como finalidade levar informações a diferentes públicos e comunidades de Chapada dos Guimarães fortalecendo assim a candidatura da cidade a Geoparque Mundial Unesco. Chapada dos Guimarães, assim como Uberaba, se candidataram como cidades aspirantes ao título. Essa é a primeira de uma série de capacitações previstas. Entre elas estão os cursos Educação e Geoparques, Interpretação de Geopatrimônio para Guias e Condutores de Turismo, Geoparque como uma oportunidade para o seu negócio, Turismo de Base Comunitária e Como Desenvolver Geoprodutos. Além das capacitações, ainda serão realizadas exposições itinerantes com amostras e réplicas de minerais, rochas e fósseis durante as atividades presenciais dos cursos. O projeto visa desenvolver ações de qualificação, divulgação científica e produção de materiais pedagógicos no território do projeto Geoparque de Chapada dos Guimarães e é financiado por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Wilson Santos, que foi direcionada para a SEMA. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.